Fala pessoal, função exponencial vai cair no Enem, vamos lá? Em um período longo de seco, o valor médio de água presente em um reservatório pode ser estimado de acordo com a função. Está aqui, onde tem a medida em meses, Q de T em menos. Para o valor de Q de T igual a 500, ou seja, a substituição, onde tem Q de T, tu bota 500. Vai pegar essa formulazinha e igualar a 500. Fiz aqui, 4.000 está multiplicando, vai dividindo. Cortei os dois zeros, 5 por 40, se você dividir, vai dar 1 oitavo. 8 é 2 ao cubo, só que eu preciso ter 2 em cima. Então, já vou inverter a base, troco expoente, 2 a menos 3. Chorebola? Como as bases são iguais, os expoentes são iguais. Menos 0,5T igual a menos 3. Multipliquei por menos 1, 0,5 está multiplicando, vem dividindo. Um número aqui embaixo, perdão, um zero em cima. 30 por 5, 6 meses, esse é o tempo para o Q de T ser 500. Valeu, um abraço, até a próxima dica.